Música A Federação de Futebol do Piauí esteve reunido ontem com os organizadores do Campeonato Piauense Sub-11 Organizadores sim, junto com a Federação de Futebol do Piauí Uma parceria com a TV Clube de Televisão Onde eles vão organizar o Campeonato Piauense Sub-11 O que mais chamou a atenção foi o número de clubes inscritos para a competição 38 equipes, já considerado um recorde Parabéns à Federação e parabéns à TV Clube pela iniciativa Porque é dentro dessas competições que começam a se revelar grandes talentos para o futebol piauense Falando de Federação, falando de Série B do Campeonato Piauense Sábado começa as semifinais Dois jogos irão acontecer Um aqui na capital piauense e o outro na cidade de Picos para Picos e Ferroviário A Federação de Futebol do Piauí também marcou os dois jogos para os mesmos horários Às 16h no Estádio Evidio Nunes para Picos e Ferroviário E às 16h aqui em Teresina no Lindolfo Monteiro para Tiradentes e a equipe do comercial E por falar em Tiradentes, estou recebendo aqui em nossos estúdios o técnico Pérez Veloso Professor, o time chegou, agora é uma nova competição Mas eu queria que você analisasse essa primeira fase classificatória para o Tiradentes O presidente estreou na competição contra a equipe do comercial Uma boa equipe, mas também tivemos a oportunidade de sair Saímos vencendo e depois pegamos a virada Então, os questionamentos nós mesmos fizemos lá Achamos o primeiro gol do comercial duvidoso O segundo gol foi um gol sem querer O atleta tentou cruzar a bola, acertou o nosso ângulo Mas jogamos bem Na segunda partida jogamos contra a forte equipe do Piauí Vencemos de 1 a 0 A gente ganhou gás dentro da competição Fomos a Picos Já teve um contratempo no início da partida Infelizmente, começamos vencendo e tomamos também a virada Viemos para a Teresina, já ali contra a melhor equipe da competição O Ferroviário, que é o líder Fomos lá, poderíamos ter vencido o jogo Perdemos 5 oportunidades ali que não poderíamos ter perdido Mas não deu Mas fizemos a conta e deu certo Classificamos Agora é outra competição Vamos novamente enfrentar a forte equipe do comercial Agora é o Tirateima Nós e a equipe do comercial Não podemos mais errar Já perdemos de gols o que perder Estamos intensificando nesse requisito gols Para a gente calibrar Ali o pé dos nossos atletas Eu acho que os gols perdidos da primeira fase Com certeza agora essa bola, nossa bola vai entrar E vamos sim tentar dar um passo à frente E voltar à elite do futebol piauiense No ano de 2023 Ô Pérez, tem uma pergunta que me chama a atenção O Piauí Esporte Clube optou em jogar no estádio Albertão Por que o Tiradense optou em jogar no estádio municipal Leandr do Floteiro E continua jogando no Leandr do Floteiro Nessas semifinais? Nós vem jogando desde o início Então não tem o que nós mudarmos Já conhecemos o gramado Já sabemos o termo de piso A gente fica mudando constante de um ao outro São um gramado diferente O governador Albertão Depois que foi feito o trabalho De soltura da grama Ficou muito, muito fofo Muito pesado E um pouco também irregular Preferimos também o Leandr do Floteiro Já vimos na sequência Então eu acho que dentro A gente já está mais ambientado Dentro do gramado Os jogadores já gostam ali Daquela situação do Lindolfo Monteiro Então se nós venhamos fazendo boas apresentações No Lindolfo Monteiro Apesar que a nossa vitória foi no Albertão Mas preferimos mesmo É o Lindolfo Monteiro Até para poder a gente tentar trazer Aqueles adeptos Aqueles que gostam do futebol Que nós fazemos o convite O futebol Tiradentes Hoje representa a capital Então vocês Torcedor do Flamengo Torcedor do próprio Piauí Torcedor do River Que venha ao estádio disputar E ter mais um representante da capital Que é o Tiradentes Então venha da força Que a equipe lá do comercial Já avisou Que vai invadir Teresina Então que vá Torcedor do Tigrão Para a gente Fazer uma nova história Uma nova página Na frente do Tigrão Que nós possamos Voltar à elite do futebol Onde o lugar Que nunca o Tiradentes Deberia ter saído Ô Pérex Dá para dizer assim Claro Você frisou agora há pouco Em conversa comigo Em off Que a semifinal do campeonato Piauense Passa a ser uma competição Diferente Ou seja Um novo campeonato Onde a primeira fase Pode esquecer Pode ficar lá atrás Mas dá para dizer assim Nessas semifinais Os últimos Poderão ser o primeiro É Digamos assim A gente já viu No Senado Nacional Uma época Que o Santos foi o oitavo Colocado numa escala do Brasileiro Foi ser campeão Nós ficamos ali em terceiro Ficamos ali no intermediário Toda vantagem é da equipe Da forte equipe do comercial Mas Nós podemos ter essa vantagem São duas partidas É um playoff Que nós vamos disputar Um jogo lá e cá Aquele que errar Menos que aproveitar melhor As suas oportunidades Com certeza vai sair com o resultado Esperamos que Essas duas partidas Que são disputadas Em 180 minutos Que o Tiradentes Desfrute de jogar melhor Que venha num crescente Que esse crescente continue Que a gente possa transformar Em restates E classificar o time Para a elite do futebol piauiense Pérex Deixa eu agradecer Sua participação aqui No nosso coletivo E eu fico na torcida Para que o Tiradentes Possa obter um bom resultado E retornar à elite Do futebol piauiense São nós que agradecemos Sempre pela oportunidade De estar aqui explanando Não só o futebol piauiense Mas também falando Da nossa equipe Hoje nós estamos à frente Não só eu Como o Nildo Vários profissionais Que estão lá Fazendo esse trabalho Digamos de passagem Com 95% 94% De jogadores Todos eles aqui Do nosso estado Jogadores que não tinham A oportunidade Que nós demos E mostramos aí Estamos mostrando Que nós temos jogadores De qualidade E que podemos chegar Bem longe Com o resultado Dentro com esses jogadores Tudo aqui fruto Do nosso futebol Que vem de categoria de base De Copa São Paulo Copa do Nordeste Jogadores que nós já conhecemos aí De quatro a cinco anos Tudo trabalhou com a gente Nas categorias de base Então tá aí Esperamos que a gente tenha O sucesso maior Pra gente que venha Dar ênfase maior Aos nossos atletas Beleza então Tá aí o técnico Péricles Veloso Conversando conosco Eu vou só acrescentar O que ele falou Em relação Um campeonato Série B Genialmente piauiense Desde a comissão técnica Eduardo Santos No Piauí Esporte Clube Péricles Veloso No Tiradentes Felipe Souza Na Sociedade Esportiva de Picos O nosso querido Henrique Mais conhecido como Catita No comercial E o Valdomiro Ferreira Na equipe Do Ferroviário Todos treinadores Piauienses Trabalhando na Série B Portanto galera Fica o convite hein Sábado às 16 horas Lindolfo Monteiro Semifinal do Campeonato Piauiense E você tem que lotar o estádio Não é mentira A torcida do comercial Já garantiu Que vai lotar Vai tornar o mar azul O Lindorfinho No próximo sábado Diante da Sociedade Esportiva de Picos Então Você que é torcedor do Piauí Torcedor do River Torcedor do Flamengo E torcedor do Fluminense Vai perder esse desafio? Essas foram as informações Do esporte e do futebol piauiense Dentro do nosso Boletim Esportivo A torcida do Fluminense É a torcida do Fluminense É a torcida do Fluminense